Eu arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar, pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi Hoje a peça lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a peça lá em casa, tênis mete a pressão É por isso vai promar todo o poder que uma vingança tem Por pisar e machucar o coração de alguém E sentir a reputação Nessa noite eu vou sair pro baile atrás dela Tá mais top do que nunca, vou tacar pedra nela E eu toque a maquiagem no step dela Tá mais gata que a protagora Você já faz parte da minha vida Que fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho Será que é capaz de existir e caber Isso tudo em mim Esse amor que me faz Na força, igualzinho você tá agora Pedido pra jogar a corda pra salvar Bebendo pra bumi e rezando pra não acordar Reza que eu tô ferrado, tô Eu tô abusado 100% desajuizado Se pegar mais de uma por dia é pecado Reza que eu tô ferrado Você não sabe E nunca vai saber Insisto em chamar Seu nome vendo ela chorar A cidade acorda e elas não dormem Elas não dormem As donas do baile tem pulseiro e camarote Elas não dormem Elas não dormem Sete horas da manhã A cidade acorda e elas não dormem Tchau